Olá, aqui é o Ban, da DJ Ban. Em comemoração aos nossos 10 anos fizemos promoções especiais e exclusivas para você concorrer a 10 mil reais em vale-compras da loja VIP DJ Ban. Somente produtos novos das marcas participantes, que tem garantia e procedência no Brasil. E para participar é super, super fácil. O primeiro passo é você ir até a página do nosso Facebook e curtir a DJ Ban. Vai seguir a gente, porque através do nosso Facebook você vai saber dos regulamentos, das promoções, das datas, das promoções e realizações e muito mais. Depois é só ficar ligado, porque são 10 mil reais em prêmios, dividido em 4 etapas. A etapa número 1 consiste num campeonato de viradas. A etapa número 2, uma ideia de inclusão social que você vai criar. A terceira etapa consiste num campeonato de remix. E a quarta etapa são promoções relâmpago que nós vamos fazer de junho até novembro e que você pode ganhar vale-compras em dinheiro para comprar aqui na loja VIP DJ Ban durante toda a promoção DJ Ban 10 anos. Então é fácil de participar. Promoção DJ Ban 10 anos continua com o campeonato de remix. Isso mesmo! Você que é produtor, você que é aspirante, você que está afim de produzir, você que está afim de mostrar a sua cara no mercado, essa é a grande oportunidade. Essa é a etapa número 3, que vai premiar 3 mil reais em vale-compras da loja VIP DJ Ban para um único vencedor. Quem vai determinar isso são os produtores da música Over. Adriano Pagani, Marcelo Sá e Vibrond. E você vai fazer um remix da própria. Você vai no site da DJ Ban agora, djban.com.br barra remix. Lá vai ter o sample pack para você baixar. Vai fazer a música, se tem um prazo aí legal, dá uma olhada no regulamento para você ter tempo de mandar para a gente. Aí você vai subir no Dropbox da DJ Ban. Então fica ligado porque essa etapa vai dar 3 mil reais pela melhor versão, na opinião dos donos da música, o Adriano Pagani, o Vibrond e o Marcelo Sá. Então a sua chance de fazer aí uma música bem bacana, aparecer mais para o mercado e ainda levar uma grana para comprar aqui na loja VIP DJ Ban. É a promoção DJ Ban, 10 anos, 10 mil reais em produtos da loja para você. Agora não esqueça sempre de ir lá, djban.com.br para ver o regulamento, as datas das promoções para você ter tempo de participar e participar bacana. Então, vamos lá! E não esqueça que durante toda a promoção DJ Ban 10 anos, temos as promoções Relâmpago, que vai sortear na etapa número 4, 3 mil reais divididos em várias etapas. Apenas um ganhador poderá ser o felizardo de cada etapa. Como participar? São perguntas e respostas, assuntos relacionados a DJ Ban, mercado, música e muito mais. É fácil! Aí você ganha vale compras e vem gastar aqui na loja VIP DJ Ban. Tá legal? Participe através do nosso Facebook, facebook.com.br. djban.sp. Participe também através da nossa página no Twitter, arroba ban__djban, através da nossa página no web, www.djban.com.br. Através desses canais, você conhece todo o regulamento, as datas das promoções e aí é só participar com a gente. Promoções Culturais DJ Ban 10 anos. 10 mil reais em produtos pra você. 10 mil reais em produtos pra você.